Seu amiga tá na sede, me liga pra sair da bed Mas eu não caio nesse macete Eu sou pro ré, louca mesmo, deu pra lá, nós tá fudendo Brota na base, bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga o rote nessa piscina, senta com o placo, já muda o clean Joga o rote na base, bebê, cê não sabe o que tá perdendo